Salmo 39 Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi Esperei no Senhor com toda confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados. Tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Assentou-me os pés numa rocha, firmou os meus passos. Pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus, e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor, e não segue os idólatras nem os apóstatas. Senhor, meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. Eu quiser anunciá-los e divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Não vos comprazeis em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda, mas me abristes os ouvidos. Não desejais holocausto nem vítima de expiação. Então, eu disse, eis que eu venho. No rolo do livro está escrito de mim. Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo de meu coração. Anunciei a justiça na grande assembleia, não cerrei os meus lábios, Senhor, bem o sabês. Não escondi vossa justiça no coração, mas proclamei alto vossa fidelidade e vossa salvação. Não ocultei a vossa bondade, nem a vossa fidelidade à grande assembleia. E vós, Senhor, não me recuseis vossas misericórdias. Protejam-me sempre vossa graça e vossa fidelidade. Porque males sem conta me cercaram. Minhas faltas me pesaram, a ponto de não aguentar vê-las, mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. Sinto-me desfalecer. Comprazei-vos, Senhor, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que procuram arrebatar minha vida. Recuem e corem de vergonha os que se comprasem com meus males. Fiquem atonitos, cheios de confusão, os que me dizem, bem feito, bem feito. Ao contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram. Digam sem cessar aqueles que desejam vosso auxílio, glória ao Senhor. Quanto a mim, sou pobre e desvalido, mas o Senhor vela por mim. Sois meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não tardês. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no nosso canal e divulgue nossos vídeos para seus amigos. Até o próximo vídeo e fique com Deus. E até o próximo vídeo e fique com Deus.